Bom dia, sejam bem-vindos a mais de uma videoaula do Endeavor Tech Mobile, dica 2714. Este vídeo vai estrear às 11 horas do dia 5 de 2 de 2020. IRP Amarul do Recumeço 16, ajustando o formulário MDFE. Ajustando o formulário MDFE, fazendo a tab para colocar o desenho MDFE, executando e mostrando como está ficando, colocando os campos no formulário, o erro carregamento e descarregamento, criando tab CQNFE, colocando as chaves, e ajustando tela, rodoviário e veículo de tração. Executando e mostrando como está ficando, seguro de carga, totalizador, estado e fixo, e executando e mostrando como está ficando. Primeiro vou apagar tudo isso, vou aumentar aqui, com o botão direito, eu vou na Description, vou clicar em Grill, em Lercura, eu coloquei 981 e altura 623. Vamos padronizar nesse tamanho. Eu vou vir agora aqui, agora eu vou pegar esses dois aqui, gravar, cancela. Para quem já assistiu as aulas anteriores, lá eu explico como é que a gente faz isso aqui. Eu vou vir agora no código valid, vou copiar esses comandos, e vou colar para cá. Agora eu posso apagar esse aqui. Agora vamos clicar no Creation, e vamos clicar no Tab, e vamos escolher Tab. Clicar com o botão direito, em cima da Tab. Essa primeira Tab eu chamei de Dados, essa segunda pane eu chamei de Redoviário. Vamos clicar no Novo, ele vai se chamar Segura de Carga. Clicar no Novo, vai se chamar Totalizadores. Vamos clicar no Novo, ele vai se chamar Dados Adicionais. Vamos clicar no Novo, vamos chamar de Fixo, ele não será visível. Vou dar um OK. Na próxima aula nós vamos vir aqui, na análise aqui, e vamos começar a colocar esses campos aqui dentro. Estamos aqui na nossa tabela, vamos incluir um novo. Vocês podem ver que já abriu a tabela de formulário, com OK e com Cancela. Ainda cancela. Vamos alterar. Também abriu a mesma tela. A tela de que quiser alteração vai ser a mesma. Vamos entrar aqui, primeiro na análise. Aqui eu já estou no MF Dados. Vou clicar aqui no Fixo. Esse aqui, eu vou trocar para cá. Agora eu vou vir em Dados. Vamos pegar primeiro Estado de Carregamento. Agora vamos pegar Cidade de Carregamento. Vamos pegar Estado de Percurso. Estado de Descarregamento. E Cidade de Descarregamento. Eu vou colocar um Static aqui. Botão direito. Vai se chamar Local de Descarregamento. Aqui eu já mudei para UF, Cidade. Aqui em cima eu botei Percurso, UF. Local de Descarregamento, UF e Cidade. Vamos colocar aqui uma tab. Vamos diminuir aqui. Botão direito, Description. Aqui eu tenho CTE e NFE. Aqui eu vou colocar dentro do CTE, CTE Chave e dentro do NFE. Nessa parte ainda vai faltar colocar as tabelas do carregamento, do percurso e local de carregamento. Por isso que eu vou deixar esse vão aqui por enquanto. Então aqui eu tenho CTE e NFE. Na próxima aula a gente começa a fazer Rodoviário. Vamos clicar em Cretion. Vamos clicar Table e Associação. E vamos escolher Sidebar. Botão direito, Description. Aqui eu coloquei Rodoviário. Eu vou clicar em New Pan. Já apareceu aqui. Aqui no primeiro eu botei Veículo de Tração. E no segundo eu botei Reboque. Vou dar OK. Aqui no Veículo de Tração. Agora a gente vai vir aqui. E vamos pegar tudo que é Veículo de Tração aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui. Aqui já estão os campos colocados. Vou pegar aqui o RNT-C. Vamos pegar o condutor. Aqui eu coloquei alguns campos. Como eu disse, isso aqui é um aprendizado. É para vocês aprenderem a fazer as tabes. Fazer algumas tabelas dentro dos nossos formulários. Isso aqui a gente vai aprender. Beleza pessoal, então eu uso isso aqui para uma aprendizada. Agora estou executando o programa. Vamos incluir. Então pode ver que a primeira parte aqui seria nossos dados principais. Rodoviário, nós temos aqui Veículo de Tração. E agora aqui, com o que eu fiz, eu posso clicar Reboque. Ó, vem aqui para cima para isso aqui, certo? Então tem essa maneira de usar essas tabs. E também por aqui daí. Beleza pessoal, continuando aqui, nós já fizemos dados. Rodoviário, agora nós vamos para a Segura. Não esquecendo que eu estou botando só os campos principais que a gente vai precisar para gerar o benefício na CBR. Então vamos vir aqui, parte de Segura. Então aqui nós vamos botar Responsável do Seguro. Aqui a opção 1 ou 2, emitente. Tipo de responsável, CNPJ ou CPF. E documento responsável. É o que nós precisamos de nomear. Agora vamos para Totalizadores. Eu vou pegar aqui. Aqui seria os Totalizadores. Vai ser automático depois. E aqui vai ser o código de unidade 1,2 kg tonelada. Eu vou entrar aqui na minha tab. Eu vou deixar o fixo visível por enquanto. Vou vir aqui. E aqui eu peguei esses campos aqui. Desde o IG de empresa até o tipo de transportadora. E coloquei aqui. Esses campos aqui. Depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer na alteração. Na inclusão, por enquanto não precisamos dele. Então se eu entrar aqui na inclusão. Já vai aparecer pelo menos o mínimo de campos que eu preciso. Agora vai faltar. Vai fazer a gravação. E depois pedir a alteração. Aí para no último passo. Depois de fazer a transmissão. Eu estou aqui no projeto MDFE. Eu vou clicar aqui em Project. E vou vir aqui no código. Aqui dentro do global. GN retorna ID empresa. Código is inteiro igual a zero. Eu criei a variável ID empresa. Para saber qual empresa estamos. Vamos revisar nossa inclusão. Botão direito código. HR7 para criar um novo registro. If open. Para saber se abriu a janela. Tab display. Tab execute query. Esse HR7. É que vai determinar dentro do Indieform. Que é uma inclusão. Beleza pessoal. Agora eu vou vir na alteração. Se tab select. O nome da tabela igual a menos um. Ele vai sair fora. Então retorno. HR7. Hread6. E nós vim aqui em content. Vamos ver que é uma query. Não é um file. Então por isso que eu tenho que ler ele. Para ver os conteúdos. If h font. Então se eu encontrei esses dados realmente. Aí eu vou abrir de novo. E como eu estou lendo. Agora ele vai saber que é uma alteração. E não uma inclusão. Automaticamente já vai fazer isso aí. E aqui eu vou dar tab display. Tab. Re. Execute query. Que aí ele vai dar uma. Vai mostrar os itens novamente. Aqui eu vou clicar na exclusão. Código. Aqui eu estou fazendo as mesmas etapas. Só que depois do h font. Eu vou perguntar. If s não deseja eliminar. H delete. Agora vamos realmente para essa janela aqui. Win. Form. MDF dados. Vamos entrar aqui agora no código da janela. Aqui nós temos a proceder. E aqui. End of. Nós temos aqui. File to screen. O que seria isso? Eu vou pegar todos os dados da tabela. Que eu já li anteriormente. E vou mostrar os dados. Então. Vai aparecer nesses locais aqui. Agora eu vou aqui. No gravar. Vou entrar no código. Aqui onde eu tenho. Formar o gravar. Eu vou escrever. Screen to file. Eu vou ler as informações. E colocar tudo na tabela. Agora eu estou vendo. Se é uma nova. MDF. Eu estou verificando. Se é um novo registro. E como ele sabe disso? Através do. HR7 dado na tabela. Então eu botei aqui. If. MDF dados. Ponto. Ponto. New record. Igual a true. Eu estou criando uma variável. SQL query. Para fazer um SQL. Quero saber. Qual é o último. ID. Empresa MDF. E por que disso? Porque nosso sistema é multi empresa. SQL is. SQL query. Igual. Abre. E fecha o cochete. Dentro do cochete. Eu vou colocar. Select. Max. I. Entre parênteses. MDF dados. Ponto. ID. Empresa MDF. As último. From. MDF dados. O L. Enquanto. MDF dados. Ponto. ID. Empresa. Igual. Entre. Chaves. Parâmetro. Empresa. SQL. Ponto. Parâmetro. Empresa. Igual. GN. Retorna. ID. Empresa. Código. Então aqui eu estou colocando no parâmetro o conteúdo do ID Empresa. H. Execute. Query. Abre. Parênteses. SQL. MDF dados. Ponto. ID. Empresa. MDF igual. SQL. Último. Mais um. Então ele está pegando o resultado desse máximo que está em último. H. ADD. Abre. E fecha. Parênteses. MDF dados. Aqui nós vamos adicionar um novo registro. Agora se não for um novo registro, eu vou pegar e fazer o else. H. Modify. Abre. E fecha. Aparênteses. MDF dados. Aqui nós vamos modificar os dados. A nossa gravação está pronta. Vamos fazer um outro detalhe. Vamos entrar no código de novo. E vamos vir aqui. If. MDF dados. Ponto. Ponto. New. Packard. Igual a true. EDT ID empresa igual. GN retorna ID empresa. Isso porque estamos trabalhando com multi empresa. Eu vou agora incluir o novo registro. Vamos botar aqui. Filganesul. Novo Angulo. Santa Catarina. São Paulo. Vamos gravar. Já está aqui. E vamos alterar. Já apareceu aqui. Se eu clicar no fixo. Já apareceu a empresa 1. E já apareceu o ID empresa 2. Funcionando legal. Excluir. Nossa próxima aula. Nós vamos fazer com que. Lá no RP Amarildo. A tabela chame. Essa tabela que criamos. Compartilhe o canal do RP Amarildo. Mato. 317. Tercelec. Suja aí. E você vai ler. Tchau. Tchau.